Múscula Opa! Osa foi mal, Hermano! Pega essa e pita um rato. Agora! Êêêêêê! Volta para o tricolorido, perigosíssima, final do primeiro tempo, Felipe Ramon na bola, vai chuveirar na área, chuveirou que sobe, tira a defesa, vai voltar, volta, isso, quem houve uma panacea desfixada com manov essa bola, ae porra! au porra! ae carara*** aaa porra, liedoo É o caralho! Ô porra! Febe do rato! Ô caralho! Quarenta e sete minutos.